Olá pessoal, vou fazer junto comigo aqui uma farofa deliciosa, farofa de camarão, já estou aqui com óleo quente, vou colocar a cebola que está cortadinha com o alho, cheiro verde, camarão, uns pedacinhos picados bem fininhos, os outros mais inteirinhos e a farinha. Vou fritar aqui primeiro a cebola e o alho. A cebola é fritinha, agora vamos colocar meia cenoura ralada. Tudo fritinho, agora vamos colocar o camarão. Vou colocar um pouquinho de orégano, que pode faltar, ervas finas e a pátria. Coloquei uma pitadinha de sal, que eu fui provar, achei que estava faltando sal. Coloquei o tempero e a gosto de vocês, agora vou colocar a farinha de mandioca. Quem gosta mais sequinha, coloca mais farinha, eu gosto de deixar mais úmida. Agora vou colocar o cheiro verde e está pronta aquela deliciosa farofa que você está servindo aí, farofa de camarão. Fica muito gostoso, gente. Quem não gosta de farofa de camarão, viu aí, pessoal? É um prato que vem simples, a farofinha simples, mas fica muito gostoso. Vou estar desligando o fogo aqui agora. Vou colocar num prato para vocês irem de perto. Coloquei aqui numa travessa e está saindo com massinha quentinha. Olha que coisa mais gostosa. Quem não gosta, olha, a gente ama farofa. Uma farofinha de camarão, hum, é de dar água na boca. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos, tenha todos uma ótima tarde. Estou gravando agora à noite já. Fica todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Olha que delícia. Acabei de gravar, fiz um vídeo. Pensa numa farofa deliciosa, farofinha de camarão. Acabei de fazer quentinha da hora, olha. É, meu filho, a mãe vai fazer muita coisa gostosa para você ainda. Vai ver. Eu tenho feito uma promessa, a promessa é linda. O inimigo quer deixar nós lá embaixo, mas vamos seguir a cabeça para nós caminhar. Mas tem muita coisa para ver ainda. Então, vamos lá. Tchau, tchau.